Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que horário você está assistindo. Seguinte, estou aqui para avisar vocês que todo vídeo a partir de hoje tem dois códigos de 3 dólares escondidos aí totalmente de graça para vocês. O dois primeiro que pegar vai estar ganhando, tem dia que vai sair dois vídeos, tem dia que vai sair um vídeo, então totalmente de graça. Como que funciona, guys? O código ele vai estar escondido, beleza? O código é ele, você vai vir aqui ó, G2A Promocode, ele vai estar escondido em alguma parte do vídeo e esse é o código. Quando você colocar aqui, tem que colocar aqui em cima o código promocional, ele vai te falar que ele vai te dar 3 euros, beleza? E você vai aplicar. Esse daqui que eu peguei é um já usado para mostrar para vocês, beleza? Só que o código no vídeo não vai estar assim, ele vai estar com uma interrogação em alguma letra, beleza? Então você vai ter que achar ele no vídeo e ficar tentando ativar a interrogação em letra, número, até você achar o certo, beleza? Para estar utilizando. Os dois primeiros que achar, os dois códigos aí, vai estar ganhando. Eu coloquei a interrogação para dar chance de todo mundo aí, mesmo que entre um pouquinho a entrada do vídeo, ter a chance de ganhar. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal se puder, se tiver um bom feedback, eu começo a colocar corte de 10 dólares todo o vídeo aí para vocês a partir do dia 30, beleza? E lembrando, não tem nem Meet aí, velho. Quanto tiver vídeo aí, esse mês vai ter esses códigos aí. Todo vídeo que sair no canal tem, beleza? Vai ter vídeo que não é de CS que vai ter código escondido. Vai ter vídeo de mira, vai ter vídeo de outros jogos que vai ter código escondido. Então fica de olho aí e bora para o vídeo. Boa sorte a todos. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou para você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano, recomendo muito o Insane. Site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código FANDÃO aí e já comece aprofitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui, velho. Semana de Lúcifer no CSGO.net. Guys, isso mesmo não, Lúcifer, cara. Uma das minhas séries preferidas. Infelizmente teve seu final aí na Netflix, que saiu aí, não me engano, uma semana ou um pouquinho mais. Mas eu assisti aí, cara, e infelizmente acabou, mas é uma série muito boa, das melhores séries que eu já achei até hoje. Tem gente que não gosta, eu gosto bastante, beleza? E temos aqui no CSGO.net essa semana de 30% de desconto e caixas com preços diferentes, cara. Vem uma de 14 dólares, uma de 8, uma de 5, uma de 2 e uma de 1,40. Normalmente essas caixas, quando vem com preço mais assalgado, elas vêm muito melhor, guys. E, manos, ó, vou falar para vocês. Parece estar insano essas caixinhas. Lembrando que vocês podem o amigo ativo aí. Hoje tem vídeo aí, antes desse vídeo aqui, vai sair um vídeo sobre os novos brindos aí, como vai estar funcionando, beleza? A questão de ter caído de preço horror, horror, horrível, horrivelmente o preço na esquina, assim, então eu vou estar arrumando. Mano, hoje a gente vai testar a caixa do Lúcifer, beleza? Eu vou trazer um vídeo de cada caixinha aqui, se for mais interessante. E vamos abrir aqui a caixa do Lúcifer hoje. Ela custou 8 dólares. Ela tem muita skin legal. Tem umas skinzinhas meio ruim aqui, mas tem muita skin legal. E vamos ver o que a caixa do diabo dá para nós aí, mano. Literalmente. Vamos ver aqui. E o Lúcifer começou a dar já profit para a gente de 40 dólares, cara. Que isso, 32 dólares de profitzinho já. Bora lá, mano. Mais 3 aí. Mano, tem uma luga de 600 dólares, uma 390, umas 2 facas, 3 stream. Veio com um pool farm de mais 40 dólares aí. Mais 50 dólares. Que isso, mano. Que isso, cara. Essa caixa está possuída, mano. Nas duas primeiras profit assim. Aí. Ah, foi só falar. Não, continua possuída aí, caixa. Na moral. 4,16 agora foi prejuizão. É, pelo jeito ela é aquela caixa 50,50. Ou ela vai te dar um profit absurdo, ou ela vai te dar um prejuízo absurdo. Pelo jeito ela é aquela caixa 50,50. Esse não. O gajo vem que está lagando. Eu tinha esquecido aqui o outro gravador aberto. Mano, 32 dólares. Pagou, pagou. Beleza. Vamos abrir mais 4 aí. Cara, uma pitch spring é interessante. É, mas... Eu queria mesmo era essa ursa aqui, velho. Mais uma que eu conforme. De 15 dólares. Ela é aquela caixa que ou ela te dá um profit muito bom, ou ela te dá um prejuízo muito ruim. É uma caixa 50,50. Pode chamar de caixa winston. Profit muito bom. Tá vendo, ó. É 83, gastamos 32. Agora provavelmente vai dar um prejuízo muito ruim. Caixas assim são boas e ruins ao mesmo tempo. Depende de quanto saldo você tem para riscar. Agora foi um prejuízo muito ruim, tá vendo, ó. 17 dólares. Perdeu metade. E agora pode ser que venha outro profit muito bom. Prejuízo muito ruim, né. Vamos ver. Profit muito bom. 80 dólares. Aí 90, quase 100 dólares. 96 dólares. Mano, ó. Quanto que tá dando profit, tá dando 3, 4 vezes de profit. Quanto que tá dando prejuízo, tá dando metade. Olha o quanto tá compensando, cara. Tá compensando, não dando prejuízo essa caixinha aqui. Eu acho que fosse um 500 dólares. Eu acho que a gente, ó. Foi outro profit. Eu acho que a gente já tá com... A gente vai estar com mais do que a gente começou ali, cara. Tirando o bônus ainda, cara. Então, na minha opinião, a caixinha do Lucifer tá boa, cara. Tá boa. É uma caixinha ao in. É uma caixinha bem ao in, na minha opinião, tá. Porque se você der azar de pegar 4, 5, 5, você aperte tudo, tá ligado. Então, tipo, ficar de olho. Então, às vezes, você abrir uma, abrir duas, não abrir quatro, igual eu tô abrindo. Mas, esse tipo de caixa aqui eu recomendo pra abrir quem tiver com bastante saldo, beleza. Se der ruim numa, abra na outra, que a chance você ficará grande. Então, é uma caixinha interessante pra caramba, mas... Abra com cuidado. Tá boa. Tá boa, sim. Na minha opinião, ela tá bem boa essa caixa. Pra o que ela oferece. E é uma caixa 50,50, velho. Vamos ver aqui, mano. Que o conforme de... O que vai ter que... Ah, é. 5-7, perdi, xiii. Começou dar ruim agora, tá vendo? Muito bom ali seguidamente, agora começou a dar ruim. Vamos ver aí se a gente vai terminar no Profit, ó. Os últimos quatro vezes. Vamos ver aqui. É, ela começou a vir só a prejuízo. Se você pega uma sequência dessa daqui, mano, é de falir, tá ligado? Uma sequência daquela da lista. De falir, de custo 1,500, a gente tá com 503. Cara, foi Profit, pagou acima do bônus. Mas... É aqui, velho. Caixa do Luzifer é boa? Na minha opinião, sim. Só que é uma caixa totalmente a unha. Não sei se a caixa da Kui Becker também tá ruim, tá? A gente vai tá testando ela depois. Mas parece também ser uma caixa win. Só que tá mais interessante que a caixa do Luzifer. Ainda, cara. Há um tempo, a gente vai fazer um vídeo desse lançamento da Kui Becker. Vamos abrir esses 16 bônus pães aqui. Minha opinião. Você tem um saldo aí, tem um 50 do Alinho. Quer arriscar? Abre uma, cara. Abre uma, tá ligado? Abre uma do Luzifer aqui. Eu abro duas, tá ligado? Abre duas, abri uma. Já tá forte aí. Pode ser que você tira um Profit muito bom. Pode ser que você não tire um Profit. Porque é uma caixa de R$150,50. É quase uma unha essa caixa do Luz. Olha lá. É quase uma unha, na minha opinião, tá? Vamos abrir aqui de uma vez. Pra ver se a gente consegue tirar de bom nela. Vamos abrir uma aqui várias vezes. Bora lá. Quase uma 5.3. Primeiro vem um Fade de R$6,50. É, contando os 40% ali é Profit, tá? Se corta os 40% do bônus é Profit. Prejuízo. 2 em 2 foi prejuízo, praticamente. Na terceira vem um Profit. Até porque a abertura foi em modo rápido. Tendo que a abertura foi em modo lento. 2 em 1 Profit. E um Profit que pagou 6, 7 caixas. Beleza? Mais um aí que a gente vai considerar prejuízo, mas praticamente é Profit, tá, mano? Se você contar 40% de bônus aqui, você vai ter mais do teu valor da caixa aí, beleza? Então... 3 em 1 foi prejuízo com Profit que paga 5 caixas ali, 6 caixas, tá? Mais um. Vamos considerar prejuízo aí, mas é pra ser Profit. Então... Tá vindo muito essa Fade, hein, cara? Meu Deus do céu, velho. Mais um. Considera prejuízo, mas é pra Fade. E vamos mais uma aqui. A gente teve ali 57 dólares pra abrir aqui, certo? A gente vendeu uma pro Confirmed. E com 57 dólares, 40 dólares. E com 57 dólares na caixa do Lúcio, já vendi uma em uma, a gente fez 117 dólares. Então, mano, tô falando. Essa caixa não tá ruim. É uma caixa 50-50. Se você tiver um pouquinho de sorte, você pode sair com muita Profit dela aqui. Muito Profit dela aqui. Se você der azar, você pode sair sem nada. Então vai da sua sorte aí. Mas é uma caixa que se você é aquele cara que pode arriscar, eu recomendo você abrir ela. Sem dúvida, eu recomendo você abrir ela, beleza? Essa foi a caixa do Lúcifer aqui do CS Monete. Vou fazer o teste da caixa da Mazepin, a caixa do Amelie Gel, a caixa da Yves. Que é a Eva, né? A caixa da Detetive Chloe Decker. Mazepin. Mano, vamos aqui fazer um contatinho. Com tudo isso aqui de R8, cara. Eu fico curioso agora, mano. É muito R8, cara. Muito R8 fade, cara. Contatinho aqui com 9, mas não tem 10. Mentira. Mentira que eu não tenho 10. Ah, não. Pera aí. Pera aí. Não aceito. Agora eu quero 10 esses R8 fade, mano. Calma aí, velho. Calma aí. Dei mais um e foi Profit. Beleza. Fade, 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 Fade. Foi 10? Mano, contratinho com 10 R8 fade, 65 dólares. Pode vir de 16 a 260. E eu confio numa... Cara... Uma... Navaja Fade. Bora lá, vai. Fade pra Fade. Fade pra Fade. Horrível. Que isso, mano. Deu muito ruim, cara. Deu muito ruim, velho. Vamos colocar aqui. Tech9. 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 E... Não tem mais Tech9. Se tem, eu passei. Qual que é essa visão aqui? Vai. 28 dólares no contratinho. E veio pra gente. 16. Mais um prazo disso. Eita, velho. A gente vai perder dinheiro aqui nesses contratinhos. Mas vamos tentar, mano. Terceiro de 12. Muita skin baratinha. Não compensa. Ó. 17.60. Deu... Não, só. Contrato também não compensa, tá, pessoal? Vem pra ficar a risca de contrato, senão é besteira. A chance de você profitar no contrato é tipo 20%, cara. Menos isso, eu acho. Upgrade e abertura de caixa é muito mais safe, cara. Ó, 11 dólares. Deu pra gente. Não sei. Só prejuízo. Pode ver. Contrato é só prejuízo, mano. Tivemos um profit. A gente já perdeu quase 100 dólares no contratinho aqui. Então... 15 dólares no contrato. E veio pra gente. Entra aí, velho. Não tem um profit. Pessoal, basicamente é isso. Essa foi testada na caixa do Nusfrey no 7.0. Mano, eu sinceramente curti bastante, cara. Uma caixinha bem legal. A win, mas legal, beleza. E comente aí o que vocês acharam. A caixinha do Nusfrey deu uma sorte pra gente aí, mano. E comente também o que você achou, se você assistiu a série, se você achou o máximo, se você assistiu o final. É isso, então. Boa sorte pra quem achou um 2, quase 23 dólares, né, cara? Valeu. Falou. Fui. Até a próxima. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no csgo.net o melhor site de opencase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa a porofitando em dobro. Tchau. 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 Obrigado.